Sorria pela primeira vez aqui no Shop Tour Dental Sharing, atuando em 70 cidades do território nacional. Há quanto tempo, Elson? Há 4 anos, exatamente 4 anos. Olha, eles trabalhavam com grandes empresas, tá? E agora estão trazendo os precinhos que eles faziam pras grandes empresas pra você, pessoa física. Primeiro plano é o executivo. Exatamente, ele cobre dentística, endodontia, periodontia, cirurgia, todas as coberturas, exceto ortodontia, prótese e implante. Por quanto? Por apenas 59 reais mensais. E nada mais por fora. Só isso? Só isso. Tá legal. Agora, você vai ver que ele tem planos aqui, olha, um plano pra cada tipo de paciente. Aqui o Master 2. Ele dá cobertura em dentística, endodontia, cirurgia e radiografias, por apenas 42 reais mensais. Ah, se não precisa nada disso, então vai pro Ortodontia Top. Esse é completíssimo. Completíssimo. Ele dá todas aquelas coberturas do plano executivo, mais kit ortodôntico, aparelhos fixos, aparelhos móveis, manutenção. Por apenas 120 reais, sem mais nada a ter que pagar. O VIP. O VIP, ele cobre só o kit ortodôntico, aparelhos fixos, aparelhos móveis, manutenção, tudo isso por 99 reais mensais. Então, tá vendo? É isso que você precisa? Tá aqui. Só paga isso agora. Promoção no Shop Tour. Você... Cobertura de urgência 24 horas após a assinatura do contrato, dentistas, especialistas, carências reduzidas, plantão de urgência 24 horas por dia, elevadíssimo padrão de qualidade e 140 consultórios na Grande São Paulo. E tem também no interior, vou falar já já. A que plano pra empresa? Nós temos, fazemos estudos pra empresas acima de 5 vidas, temos mais de 40 planos, custos muito competitivos, altíssima qualidade. Isso leva a diminuir o absenteísmo, melhora a qualidade de vida do seu funcionário e a relação com ele e aumenta a produtividade da empresa. Olha, de segunda a sábado das 8 às 22 horas e aos domingos das 8 até o meio-dia. O telefone é 5724989. E eles também estão atuando em Itu, Jundiaí, Campinas e... E Suzano. Então, Sharon, ligue já. Tchau, tchau.